Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago 15 cremes de pentear super pesados, super oleosos, liberados para no e low pool. Atendendo a pedidos, vamos falar de cremes de pentear super pesados. Aqui no canal eu já tenho algumas opções desses cremes, eu também já falei sobre cremes de pentear mais leves, mas nessa listinha aqui tem alguns produtos que são novos, que eu testei ao longo do tempo e eu posso trazer de dicas por aqui. Então eu separei 15 opções para vocês terem bastante opções. Escolhe aquela que você achar melhor, não é para você comprar os 15 produtos, ok? É para você escolher um produto e investir nele. Todos aqui têm essa pegada de ser mais oleosos, mais pesados, todos são liberados para no e low pool. Todos, sem exceção, são no pool. E se você conhece as técnicas, né? Um produto liberado para no pool pode ser usado na técnica de low pool. Vamos começar a nossa listinha com o juba do tipo 3 ABC. Na verdade eu vou falar sobre os dois jubas, que é do tipo 3 ABC e do tipo 4 ABC. Os jubas, eles têm a mesma composição. E eles têm na composição como ativos principais a manteiga de murumuru orgânica, o óleo de linhaça dourada e o extrato de avelã. Mas olhando a composição mais a fundo deles, a gente tem também o óleo de coco, que é mais pesado, né? Temos a extrato de cacau, óleo de macadama e óleo de abacate. Então é uma composição bem rica em óleos, em nutrição, em oleosidade, tá? Temos manteigas e temos óleos por aqui. Esses produtos, o tanto do tipo 3, o tanto do tipo 4, são bem pesados, bem oleosos. Deixam o cabelo bem definido, sem frizz. Aquele cacho super perfeito e eu vejo super os cabeleireiros usando nos salões, sabe? É aquele produto queridinho dos profissionais. Eu já vi em vários salões de cabelo cacheado usando os jubas para a finalização. E qual é a diferença dos dois? A composição é basicamente a mesma, sendo que no tipo 4 o peso do produto é maior. O produto é ainda mais oleoso do que o do tipo 3. O do tipo 3 já é pesado, o do tipo 4 é pesadíssimo. Então a concentração de ativos provavelmente aumenta para a gente conseguir esse resultado mais pesado em um do que no outro. O próximo que eu vou falar aqui, já entrando no terceiro, a gente tem o Curly Wurly da Lola, que já é um velho conhecido nosso. A formulação antiga já era bem pesada, bem oleosa. Eu mesma nunca me dei bem com ele porque ele transferia muito. E a composição reformulada ainda é bem pesada e bem oleosa, mas já não transfere tanto nos meus fios, graças a Deus. Ele é um creme também super pesado, super nutritivo e ele tem na composição óleo de jojoba, óleo de coco, aloe vera, glicerina, proteína hidrolisada da quinoa, tem vários aminoácidos na composição e ele traz muito brilho, muito encorpamento para o cabelo. Os aminoácidos eles ajudam também a reter água no fio, que é super interessante. Então o Curly Wurly entra nessa lista aí como um bom combatente junto com os outros produtos. O único problema dele é que ele é bem pequenininho e a gente está esperando até hoje, viu Lola? A versão maior desse produto, já que as crespas e cacheadas sempre amaram muito o Curly Wurly. E o próximo aqui da nossa listinha é o Curly Styling Cream da Soul Power, indicado para cabelos do tipo 3 ABC da Soul Power. É um creme bem pesado, mais oleoso, com textura de manteiga. E tem como principais ativos na composição a manteiga de karité, que traz aí esse peso para o produto. O colágeno vegetal, que ajuda na elasticidade, é um formador de filme natural. E o óleo de oliva, né? O azeite, que traz toda a emoliência, selagem para esse cabelo, que gosta tanto de óleos, né? Geralmente cabelos do tipo 3 gostam muito de óleos, assim como os do tipo 4. E aí a gente tem aqui no tipo 4 o Curly Home Cream da Soul Power também, que também não poderia deixar de estar nessa lista. Ele tem como ativos principais a manteiga de karité e o colágeno vegetal, assim como o do tipo 3. Mas o que difere o óleo dele é o óleo de abacate, que é ainda mais pesado e mais intenso do que o azeite de oliva. Por isso, ele acaba sendo um creme ainda mais oleoso do que o Curly Styling Cream. Mas, na minha opinião, todos os dois oferecem bastante oleosidade. É muito parecido, assim, com a questão do Juba, né? Todos os dois são bem oleosos e pesados, mas o crespo é bem mais pesado. O próximo da minha listinha é o creme de penteada, linha Coisas de uma Cachada da Juviana, que tem como principais ativos a manteiga de abacate e o óleo de amêndoas doces. Mas, na composição, vocês também encontram o azeite de oliva, que já é um velho conhecido, um queridinho nosso. Por também ser esse formador de filme natural, ser oclusivo, dá bastante brilho e alinhamento para o cabelo. Ele também é um creme bem pesado, que estrutura muito bem o cabelo, deixa o cabelo extremamente definido e muito, muito brilhante. Ele também tem um alto potencial de controle de volume do cabelo. O próximo da nossa lista é o Definição Máxima, da Salon Line, que é um creme que eu testei há pouco tempo, inclusive, provavelmente vai ter resenha ou já tem resenha aqui no canal. Se já tiver, eu deixo aqui embaixo, mas eu não tenho certeza se eu já liberei para vocês. É um creme extremamente selante, deixa o cabelo muito, muito, muito alinhado, muito macio, com definição máxima, realmente, e com volume bem reduzido. Zero free, gente. Ele alinha super o cabelo. Os principais ativos dele são a água de rosas e a água de coco e a babosa, que são três ativos bem hidratantes, o que até explica essa maciez que o cabelo fica depois, né, no resultado final. Mas ele também tem na composição o óleo de soja e a manteiga de karité, que são extremamente nutritivos e que estão bem ali em cima na lista de ingredientes, se a Salon Line seguir por ordem de quantidade, tá? Não é obrigatório, mas se seguir, eles estão bem próximos das primeiras linhas. Por isso que eu acredito que ele é um creme, assim, bem mais pesado e mais oleoso. O único problema da definição máxima é que, por ter óleo de soja, ele deixa aquele cheirinho de óleo de cozinha no cabelo. O próximo produto aqui da nossa lista, que não poderia faltar, é o creme glacê da Canoa, que é o levin mais pesado da linha, né? A linha tem o BFF, que é bem intermediário, e o Super Light, que é bem levinho. O creme glacê entra pra dar pra gente a oleosidade que a gente precisa. Ele tem o extrato da manga na composição, que eu acredito que seja manteiga, tá? Que normalmente é uma manteiga bem pesada, que confere bastante oleosidade pra gente. Ele também tem a baunilha e o PEG12 de Meticone, que é um silicone solúvel em água e liberado tanto pra no-pull quanto pra low-pull, tá? Então, ambas as técnicas podem utilizar. E eu acredito que o silicone acabe entregando pra gente o peso desse produto, a selagem, a maciez, tá? O silicone, ele tem esse potencial de formação de filme nos fios, assim como os óleos também tem, sem deixar o toque muito peguento, o que acontece quando a gente tem muito, muito, muito óleo numa composição e o cabelo, às vezes, não absorve tão bem. Aí você sente que o produto dá aquela transferida. Acho que a vantagem do silicone normalmente é esse, né? Ele tem um toque um pouco mais seco, mas não deixa de ser um produto também bem pesado e bem nutritivo pro nosso cabelo, que dá muita, muita definição e também muito alinhamento, que normalmente é característica desses produtos que são mais pesados mesmo. Temos ainda o Crespo Power da Apsi Cosméticos, que vocês encontram lá na loja Dermabox. A maioria dos produtos que eu tô citando por aqui, vocês encontram por lá também e o link tá aqui embaixo. O Crespo Power, ele tem um pH bem interessante pro cabelo, um pH de 3 a 4 e normalmente os cabelos que são mais porosos são os cabelos crespos, são os que mais sofrem com a porosidade. Nem todo o cabelo crespo é poroso, mas muitos são. Então, quanto mais baixinho o pH dos produtos, melhor pra gente segurar essa porosidade, né? Controlar essa porosidade. Ele tem também proteção solar e é composto de óleo de semente de uva que forma um filme em volta dos fios, tá? Ele não é tão bem absorvido pelo cabelo, mas pra finalização ele é excelente. Ele tem a manteiga de murumuru e a manteiga de cacau, que são extremamente oleosos, né? Conseguem devolver bastante a oleosidade pros fios, a camada hidrolipídica e os lipídios, né? Pro cabelo. E o óleo de buriti, que segundo a Apsi, é o produto óleo que vai entregar um pouco de proteção solar para o nosso cabelo. Ele também tem na composição uma cera que também confere peso e selagem pro cabelo, tá? A cera, eu gosto de dizer muito assim, superficialmente, que ela é como se fosse um silicone natural pros fios, tá? Então, normalmente, quando eu uso ceras no meu cabelo, o cabelo não fica com um toque de transferência. Porém, o problema da cera é com cabelos que tem a porosidade um pouco mais baixa, porque pode acumular, tá? Então, se a sua porosidade é mais alta, normalmente, você não vai sentir o acúmulo. Mas fica o adendo, tá bom? É liberado pra no pool, mas é interessante colocar essas aspas aí pra você, que pode não ter a porosidade tão alta assim. O próximo aqui da nossa lista é o Coconute da Euroderm, que é um produto, como o próprio nome já diz, a base de óleo de coco. E ele é um produto que você sente na hora que você tá aplicando na sua mão o óleo acontecendo. Então, ele consegue entregar bastante oleosidade pros fios e dar aquela pesadinha, aquela selagem que você tá procurando. Eu tenho visto que muita gente tá reclamando de produto com óleo de coco, e ele é basicamente a base de óleo de coco. Então, se você não gosta muito de óleo de coco, eu sugiro que você já corra do Coconute. O próximo da nossa listinha é o finalizador Meu Cabelo Crespo da Beto Bita. Eu quase não falo de Beto Bita aqui, mas prometo trazer mais opções de produtos pra vocês. O Meu Cabelo Crespo da Beto Bita é um produto também extremamente pesado. Ele tem a manteiga de carité e a manteiga de cacau na composição, óleo de linhaça, óleo de amêndoas doces, óleo de abacate e o óleo de rícino. Então, tem bastante óleo e manteiga aqui nessa composição. Indicado realmente pra cabelos crespos que curtem aí mais oleosidade, mais peso do produto. Temos ainda na nossa listinha por aqui o creme da Natura Lumina de Cachos e o de Crespos, que já são mais dois pra nossa lista, tá? Eles são produtos extremamente pesados e oleosos, bem, bem pesados e oleosos. Eles têm como ativos principais o óleo de semente de castanha da Amazônia e a manteiga de murumuru, que o mais legal é que a gente encontra em terras nacionais. Então, a Natura trouxe esses dois ativos, que já são velhos conhecidos nossos, junto com a biotecnologia da linha, que promete preencher os cabelos de dentro pra fora. Ou seja, ele promete penetrar bem profundamente, desde o córtex até as superfícies mais externas, as cutículas do nosso cabelo. Na minha opinião, eles são um dos cremes mais pesados que eu já utilizei, assim. São bem oleosos e você sente o toque de óleo do produto quando o cabelo seca. Ele dá bastante definição, mas no meu caso não funciona tão bem, porque ele é muito, muito, muito pesado. Até fica bem bonito, mas pesa muito rápido e você sente, né? Eu sinto na minha mão o toque de oleosidade. Porém, é um produto extremamente pesado e oleoso. Eu acho que muita gente tem visto resultado com eles. Eu vejo muitas crespas e cacheadas falando super bem nos grupos que eu participo. Então, se você gosta desse tipo de produto extremamente oleoso, esses dois com certeza vão te dar o que você precisa. Bom, fechando quase aqui a nossa listinha, a gente tem o ativador de cachos, meus cachos de cinema, da Novex, que apesar de ser um ativador e não um creme de pentear, ele pode ser usado como creme de pentear, por isso ele tá aqui na nossa listinha, tá? Ele tem na composição, gente, muito óleo. Ele tem na composição o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de linhaça, o óleo de coco, o azeite de oliva, o óleo de argã, o óleo de abacate, o óleo de macadâmia, ou seja, ele tem muito, muitos óleos. Ele tem ainda proteínas hidrolisadas que ajudam realmente a fixar mais a água, dar uma encorpada mais no cabelo. Ele é extremamente pesado, mas ele tem aquele cheirinho de óleo de cozinha básica, que a gente já falou aqui, até por conta do óleo de soja. Porém, quem tá buscando aí um produto mais em conta e que tenha, que agregue bastante peso e oleosidade pro cabelo, provavelmente vai gostar dele. Pra fechar nossa listinha aqui, a gente tem o Super Cream da Diva Curl, que é um dos cremes mais pesados que eu já usei, tem uma textura bem amanteigada. E ele tem na composição o óleo de coco, o óleo de macadâmia, o óleo de jojoba. Ele também tem o óleo de soja e vários extratos de flores que vão dar hidratação e emoliência pro cabelo. Então, uma composição bem, bem pesada. Esse produto é o que menos dá certo no meu cabelo de todos. É o que eu mais acho difícil de trabalhar, porque ele é realmente muito amanteigado e meu cabelo meio que repele ele. Ele não tem o cheiro de óleo de cozinha, apesar de ter o óleo de soja na composição. E eu não sei como que a Diva Curl conseguiu tirar esse cheiro, tá? Mas, pelo menos assim, todas as vezes que eu já usei, nunca senti esse cheiro no meu cabelo, tá bom? Mas também aí é um produto super pesado, tem um precinho um pouco mais salgado. A maioria dos produtos que a gente falou aqui nessa lista tem na loja Dermabox. Um ou outro vocês não vão encontrar por lá e vocês vão encontrar no site das próprias marcas, que geralmente é onde eu compro pra trazer resenha pra vocês. Mas os outros estão disponíveis na Derma e na Derma a gente tem cupom de desconto, tá bom? Então, usem o cupom pra vocês ganharem um descontinho no final da compra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contribui aqui nos comentários com mais opções de cremes de pentear liberados pra Noilopum e bem pesadinhos pra ajudar as outras pessoas aqui do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!